E é claro que vocês precisam conhecer este curso aqui, Deusas Loucas e Feiticeiras, as Mulheres nos Textos Bíblicos. Nós vamos trazer as figuras divinas femininas principais que vão ser abordadas nos textos bíblicos. Vamos trazer figuras femininas que são tidas como antagonistas, como vilãs, como loucas, como mulheres capazes de criar um caos na narrativa. E vamos falar sobre mulheres enigmáticas, sacerdotisas, profetisas, e também algumas mulheres que são tidas como bruxas nos textos bíblicos. E é nesse curso aqui, gente, que eu trago a tradução completa a partir do texto hebraico. Eu mesma fiz a tradução a partir do hebraico, do único texto na Bíblia que descreve um aborto, ok? Então, nós vamos entender a visão dos redatores bíblicos sobre essa situação e o que essa situação tem a mostrar a respeito da cultura e do entendimento daquela sociedade em especial em torno dos redatores bíblicos, tá bem? Não percam, gente, adquiram já o curso Deusas Loucas e Feiticeiras, Mulheres nos Textos Bíblicos, e é neste curso também que eu forneço integralmente o texto original e a tradução do livro completo sobre Sarai, a deusa, como deusa de Israel, tá bem? Então, é um livro completo em inglês que quem adquire este curso recebe e recebe a minha tradução completa deste livro em português. Então, tem muito conteúdo na biblioteca digital desse curso e vocês não vão se arrepender ao adquiri-lo. Por isso, adquiram já este curso Deusas Loucas e Feiticeiras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto